Eu estou desesperado, quase morto de paixão Meu amor brigou comigo, magoou meu coração Ela estava nervosa e chorando me falou Vai embora, vai embora, o nosso amor terminou Ui, 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 ui Que paixão sem fim Não, não, não sei O que será de mim Não viverei Sem o meu amor Estou morrendo Foi inveja e covardia Fiquei sem meu bem querer Me jogaram uma calúnia Sem eu nunca merecer Vem meu bem brigar comigo E o nosso amor terminar Ela me mandou embora Eis os meus olhos chorar Oi, 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 oi Que paixão sem fim Não, não, não sei O que será de mim Não viverei Sem o meu amor Ui, oi, oi, oi Estou morrendo de dor Música 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 Música